Sedução Entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduzi, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Mas depois, algo me surpreendeu Uma lágrima caiu dos seus olhos quando eu disse adeus Me olha nos olhos e diz quem não me quer Olha nos olhos e diz seu coração Meu coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz quem não me quer Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduzi, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Mas depois, eu resolvi te esquecer Mas depois, algo me surpreendeu Uma lágrima caiu Uma lágrima caiu dos seus olhos quando eu disse adeus Canto olhando nos olhos e diz Canto olhando nos olhos e diz quem não me quer Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Canto olhando nos olhos e diz